Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série TopCraft A série mais top do YouTube, bora jogar? Bom galera, vocês viram aí no último episódio, quer dizer, no penúltimo episódio, no último foi meio maluco Mas no penúltimo episódio a gente vendeu a cobertura pro LGJ e a gente ficou de decorar galera Como vocês podem ver não tem nada aqui dentro, só tá construído, mas não tem nada, certo? E eu não vou decorar dessa vez galera, eu poderia até fazer, mas enfim Eu vou chamar um amigo meu, que é um baita decorador, certo? Porque a construção merece, a construção tá nível, né, cobertura do edifício, raios de sol Então a gente precisa de um decorador a altura, tá ligado? Vou chamar ele aqui, vou ligar pro telefone dele galera, vamos ver se ele atende e vem aqui decorar a construção do LG Oi, oi? Opa, e aí? Alô, alô, tudo bom meio elfo? Pô, tudo ótimo, e contigo? Ah, tô bem cara, eu queria combinar aqui um serviço com você, pra você fazer uma decoraçãozinha, tá disponível? Opa, bora, com certeza, aproveitar que eu tenho um tempo disponível aqui, eu consigo hoje mesmo, pode ser hoje? Ah, que sorte a vir hein, um decorador tão requisitado ter vaga hoje mesmo, que bom cara É, desmarcaram o meu compromisso de hoje, então, realmente é um dia de sorte Caramba, que bom cara, ó, o lance é o seguinte, é, no final da rua aí, o edifício raios de sol, pode vir pra cá? Opa, sei bem onde é, tô chegando Beleza, tô te esperando aqui, viu? Opa, bom dia, meu elfo Bom dia Bom dia Então, esse aqui, nossa Aqui o trabalho, aqui, ó Minha imaginação já tá brilhando Aí, ó, o lance é o seguinte, ó O cliente é importante, tá? O cliente é um dos caras mais É, é, requisitados aqui na cidade E ele exigiu, por favor me acompanhe Ele exigiu uma televisão, ele quer a maior possível E ele quer muito, ele falou que tem alergia a calor Então ele precisa muito de um ar condicionado Esses são os dois únicos Ah, tem a piscina também Ele quer uma piscininha, na verdade um furor pra ele ficar relaxado Esses três são os três itens que ele não abre mão Ele precisa ter no apartamento dele Certo? Certo, já tem umas ideias ali Aqui mesmo É, a gente tem uma arquitetura aqui mais ou menos parecida, né? Tanto é que o cliente gostou Mas, como eu falei Fique à vontade pra fazer qualquer tipo de reforma O importante é que a gente consiga agradar ele Tudo bem? Você consegue? Você acha que dá conta? Eu dou conta Tô aqui com o material já preparado Caraca, já veio com o material? Caraca, o cara é brabo, mano Você tá doido Tenho certeza que vai ficar uma coisa legal E eu confio em você, hein, meu elfo Confio em você a obra Eu vou dar uma saída agora Porque eu preciso resolver outras coisas Vou deixar você aí Certo? A obra tem uma certa urgência O cliente tá no meu cangote Quer receber logo Falou que tá muito empolgado pra se mudar logo Falou que vai fazer altas festas aí Entendo bem Aí, ó Esses jovens É, jovens, né Então fica à vontade Pode mudar o que você precisar aí Eu vou deixar você E daqui a pouco eu volto com o cliente Pra gente ver se ficou bom Beleza Obrigado pela confiança E pode deixar que isso aqui vai estar pronto Rapidinho, hein Aí Tomara que ele esteja da hora, hein Não vai me decepcionar meu cliente, hein Bom Pode deixar Eu confio Eu vou nessa Daqui a pouco a gente se vê Até depois Bom, cara E aí, LG E aí, mano Bom Como que você tá? Então, cara Chamei o que você convidou esse aqui Pra gente almoçar Rapidinho, sabe Porque o meu decorador Já tá lá Decorando a sua Cobertura Acho que Pouco tempo Ele já liga pra nós Muita gente voando, hein Nossa Nossa, verdade Hoje a cidade tá animada, né Cara É Bem estranho Até levando em conta aquele ataque Que teve esses dias O pessoal tá Bem almoçado Então, rapaz, você acha, cara Os caras são vândalos demais O cara quebrou um monte de coisa do parque, cara Nossa Você tá bem, né Você Não ficou mal com a disco Ah Não, logicamente Eu tô chateado, né Eles estragaram o parque Eu não tô mais filando o calquinho Por conta disso Eu não tenho mais meu restaurante Que eu tanto amava, né Mas fazer o que, né Vida que segue, né, cara É Dá pra ver pela sua aparência Que você tá meio diferente Acho que tá meio abatido e tal Mas Cara, é pior que Tu não é a primeira pessoa Que fala isso, não, cara Estão comentando por aí Que eu ando meio estranho Só que Pra mim tá tudo normal Não tem nada diferente pra mim De verdade Pode ser Pode ser No parque Talvez Esteja alguma coisa No seu subconsciente Não sei Não sei É, quem sabe Ó, o telefone tocou Deve ser meu decorador Deixa eu atender aqui Alô Alô, chefe Fala aí, fala aí, Elfo Finalizei aqui, cara Tu quer chegar e dar uma olhada Pra ver como é que tá? Tô com o cliente aqui Pode ir, tem certeza? Pode vir Ah, beleza, hein Quero ser surpreendido, hein Ah, vai ser com certeza Tá bom, tô chegando aí Valeu Bom A gente tá podendo ir já, tá pronto? Boas notícias, meu querido A sua cobertura está decorada Prontinha pra você se abrigar lá No cantinho da LG Agora sim, vamos lá Agora sim, bora lá ver Bora lá ver Sim, sim E pronto, chegamos Esse aqui é o meu decorador Meio Elfo Fala aí, Elfo Opa Opa, você? Tudo bom? Oi, seu Elfo Você é o novo proprietário? Caraca Olha aí Sim Caraca, sim Olha aí, meu querido Apresenta aí, meu Elfo Manda a nossa pra ele Quer começar por aqui Essa árvore nós trouxemos aqui Com um helicóptero Que isso Chique, chique Essa árvore aí, ó Caramba Só o melhor Tem aqui, ó Um balanço E dá pra sentar, né E é, pra você E pra sua crush Ficar aqui, ó Contando altas histórias Relembrando os momentos bons Da vida Que beleza Pior que eu tô precisando De uma crush Eu queria, hein Eu queria Ah, mas é Logo, logo Ô, ô, ô Meu cliente aqui é bonitão Logo, logo Ele arruma alguma coisa aí Uma moça Uma moça de família Uma moça boa aí Que vai cuidar de você, viu De vez que já aparece Tô à procura, né Mas então Vamos continuar aqui com a P Tá bom Mostra aí, meu Elfo Ah, tô mal Aqui é um lugarzinho Pra vocês fazerem uma refeição A luz do luar Aqui das estrelas Olha que beleza Olha Ó Ó Ó Ó Que dança Nossa Que romance Era pra fazer um casal, ó Que legal Dois casais Era pra fazer um encontro em casais, né Encontro em casais, né Eita, é Aí você receber visita, né Isso, boa Sim, sim Aqui dentro Conforme Conforme vocês Foi pedido, né Conforme foi pedido Uma banheirinha Olha aí, ó Caraca, ó Ó Ó Que maravilha Caraca Incenso Tem incensozinha aqui, ó Caraca Uma toalhinha, ó Uma toalhinha pra você se... Né Uma toalhinha pra secar aqui, ó Caraca Ô, louco Ô, louco O que é isso aqui? Churrasqueira Fazer um churrasquinho Tem uma piazinha pra lavar louça Bom, bom, bom Nossa, caraca Eu gostei pra caramba Eu vou Eu aprendi a fazer Yakisoba É assim, ó Eu compro do lugar E eu esquento na panela depois Aí não, pô Aí não tá valendo Tapete persa aqui, ó Tapete persa Ó, gostei, gostei, gostei Muito bonito Muito bom, ó Temos aqui Uma vista aqui Eu fiz uma abertura Pra vocês poderem vir aqui E olhar a cidade Olha que bonitão Aqui dá pra ver quase tudo, hein Dá pra ver o shopping Os helicópteros loucos aqui Inclusive essa torre gigantesca Nossa senhora Uma torre de Babel, véi Vambora É, mas quero ver Quando tem essa vermelha aqui Esses caras que querem compensar Alguma coisa Eu vou falar pra tu, viu Aqui tem um monte Dizem que essa vermelha Vai ficar pronta já, já Falta zero dias, né Aqui tem uns baúzinhos Pra guardar o doutor Guardar os pertence Aqui tem umas mesas de trabalho Que você pode usar Aí no seu dia a dia Ô louco Responsa, responsa Tudo bem, Dê Bem guardadinho aqui, né É, aqui tem a TV, né Né, ô Elfo E isso, conforme o seu listado Aí, uma TVzona Aí, ó 40 e 72 polegadas Tem aquele som lá É, como que fala? É dobre digital Adobe digital Tem, tem dobre digital Triple digital Triple X XXX Tem tudo aí Caraca Responsa, hein Que é tudo pra relaxar O ar condicionado Conforme o seu listado O ar condicionado Foi um requisito muito importante Gostei que entregaram aqui Porque, ó, gente Calor não é comigo não E é tudo panorâmico, sabe Você consegue Da onde você tá Só virar pro lado Você consegue ver a cidade inteira Se sentir o dono dela Então, então você pode ter Privacidade toda aqui, ó Ficar peladão, tranquilo Que isso, que isso Não, não Só tímido A vista do parque é bonita, hein Ó O parque é É, o parque é bem bonito mesmo Não sei Foi a maldade que fizeram, viu Meu Deus do céu Como que pode fazer uma maldade Não, mas Não, mas Lembrando do doutor Que lá embaixo ainda não tá completo Ainda mais Vai ter a sala de musculação Vai ter o refeitório O doutor também pode ir lá E usar Tem a piscina E olha Tem a piscina do prédio Eu não sabia É, a piscina do prédio Em breve a gente vai tá Contactando a prefeitura aí Pra tá Prolongando essa praia Fazendo uma praia mais bonita Uma praia maior, entendeu Pode usar tudo Tranquilo Ah, não Menos mal Menos mal Então, cara Nota 10 Não tenho o que reclamar de verdade Perfeito Decorador tá mais do que de parabéns Do cara de outro mundo, né Realmente Que bagulho do tipo real Ele vem da Europa Ele vem da Europa O que passa, Marito? O que passa? Ó, mas é que você tem pombo aqui voando? É, eu não sei O que que tá acontecendo aqui? Vamos matar Vamos matar Vamos matar Sai daqui Sai, diabo Não manda, tu viu? Tem que colocar um para-raia aqui E um para-pomo também Para-morcego Não, mas essa espécie aí Essa espécie que é xereta Ó, ali tem um ender chest ali, ó Pro doutor guardar as coisas Um monte de baú variado aí Para sempre deixar seus loot aí E as mesas Não tá aprovado então? Valeu Cara, mil por cento, mil por cento Aqui Aê, boa Já disse aqui em casa Aê Muito obrigado, de verdade Ó, se o doutor puder aí Indicar e usar P aí Para os seus amigos Mais chegada aí Eu vou ficar feliz, viu? Não, fechou Eu vou fazer mais indicação sim Falar que ele é qualidade Vou trazer o pessoal para conhecer aqui Boa Eu tenho bastante pessoa Que estava querendo conversar comigo Vou ter todo mundo aqui para cá, né O pessoal conhece A vice Que é bom e se interessa, né Coloquei umas pelúcias aqui Que é a cara do Sua cara, viu? Não, meu Deus Era brincadeira Ai, 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 ai Ai, ai, ai Desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Desculpa, desculpa Deixa eu segurar o celular Pelo amor de Deus Não gostei não Deixa eu segurar o celular O meu amigo baiacu não gostou não Desculpa, desculpa Ó, a gente achou o baiacu Aí, ó Pode trocar as pelúcias Troca lá as pelúcias Valeu, mano Obrigado, viu? Eu que agradeço De verdade Valeu Mas a gente não tem nota fiscal, tá? É, não tem Relaxa, não vou derrubar café nem nada Pode ficar tranquilo La garantia sou idioma Vambora, meu Elf Vou meter o pé daqui E gastar esses dólares Valeu Ai, caramba Bom, galera Vocês viram lá A gente conseguiu completar a cobertura E ficou muito maneiro Agora a gente falta fazer a parte de baixo do nosso prédio Fazer a sala de musculação A recepção E o refeitório Além do que também Tem que Arrumar o elevador Que tá muito rápido A gente vai ter que fazer um elevador novo Que não seja tão rápido quanto aquele Mas isso Vai ficar pro próximo vídeo Certo? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vejo vocês no próximo Um grande abraço E valeu Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma